Final de ano chegou e o nosso decore vai trazer dicas pra você passar o ano com conforto, de uma maneira descolada, com a família, com os amigos, com os filhos e mais, com Copa do Mundo também. Aqui hoje na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, fim de ano chegou, né? Já tá aí, na verdade, tudo muito junto, muito atropelado, né? Então a gente tem aí férias escolares, né? Receber a criançada em casa, férias do trabalho, Natal, Ano Novo, Copa do Mundo, enfim. Então são momentos que a gente curte um pouco mais a casa, né? Tem um pouco mais de tempo pra curtir a família e os amigos. E a dica que a gente vai dar hoje, Lelinha, é desse sofá, gente, que ele vira uma cama. Então ele é um sofá-cama que você pode utilizar numa sala de TV pra quem procura conforto extremo, mas também pode ser utilizado num home office, numa sala de estudos, numa sala de brinquedo, enfim, até mesmo num ambiente corporativo que você quer ter um sofá pequeno pra descanso. Essa é a opção ideal. Até porque a gente consegue personalizar na medida e nas cores que você quiser. Aqui então, Lelinha, a gente colocou um buclê com pelo bem baixinho e ele é encorpado, tem bastante algodão que dá esse toque bem gostoso. O diferencial dele são esses braços finos, né? Que otimiza o espaçamento do assento, né? Sobra mais espaço pra você deitar. Você consegue deitar tanto na horizontal quanto na vertical. Então o sofá, ele consegue ficar totalmente retraído. E aí se você pegar o encosto, destravar e levar o assento pra frente, ele vira uma cama. E aí nesse processo de virar uma cama, a gente também consegue regular as angulações, né? As inclinações. É um sofá bonito, ele é um sofá clean, tem linhas retas, né? Acompanha essas almofadas de rim, né? Que a gente coloca nas costas pra te dar um conforto extremo. Além de toda a estrutura, né? Lelinha que tem catracas de metal, corrediças de metal, tem molas, né? Molas ensacadas que dá esse molejo, que dá esse conforto extremo. É uma ótima opção pra você colocar tanto na sua casa, como também muito bem-vindo, né Lelinha? Pra espaços corporativos ou comerciais também. Amei, gente! Amei a dica. O sofá, ele é gostoso. Porque aqui a gente tem a oportunidade de sentar, de ver o quanto ele é confortável. A questão de virar a cama, eu achei sensacional. Porque serve tanto pra quem tem casa grande, que vai receber visita, de repente aquela visita de última hora, o quarto de hóspedes está lotado. Pois bem, tem um sofá. Como pra casas e apartamentos pequenos, né? Que precisa otimizar o espaço, quer dizer, a cama já vira o quarto de hóspedes também. Exatamente, pra apartamentos pequenos ou até pra quem tem aquele home cinema enorme. A gente consegue modular na quantidade de assentos que você quiser. Ah, então, Mabir, eu quero um sofá de quatro metros. Quatro assentos de um metro cada. Pode? Pode também. Então tem essa opção da gente personalizar. Então eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir esse modelo de sofá, que ele é coringa e a gente consegue personalizar pra vocês. e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam também a Castelo Móveis na nossa página, no Instagram e no YouTube.